Bota a chuteira e deixa o pé Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar rapaz, meu nome é trabalho Bora parecido, bora parecido Você tá indo pro canal do blog de Acerramalho Bora sim, bora sim Bora, 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 bora Tá como a pelada? Pra quem? Bota a chuteira e dá um Bota a chuteira e dá um Bota a chuteira e dá um Um gibão se dá pra chuteira e dá um Um gibão se dá pra chuteira e dá um Bora sim, bora sim Bora não Olha os fofoqueiros ali O senhor tá tirando onda aí Tá mole demais, olha Tá mole demais, menino O senhor Azul tá ganhando de 5 5x1 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 é Não, bony, oxe, perder de novo 5x1 Ó, 3x1 O dedo Valeu, José Roberto Um pedido Ai Que pena sim, Ramalho Olha, música na rádio, eu fiz quatro hoje, quatro. Perdão de mim. Quatro? Três é fantástico. Três é fantástico e quatro é o bloco de acerramagem. Vai, more! Tá, cara, olha, a gente vai dar as três. Pô, nunca mais saiu, mesmo.